Não é obra de um ou de outro, nem de uns poucos. Sucesso é obra de muitos. É fruto do trabalho coletivo, do espírito de equipe. O sucesso pelo sucesso nada significa. O sucesso é uma consequência, não um objetivo. O sucesso é uma viagem recorrente, não a um ponto de destino. E é essa filosofia e esse espírito que tem feito do alto posto compare o que é hoje. Uma empresa voltada para a construção de relações humanas maduras e duradouras com os seus clientes e parceiros. Relações baseadas na confiança, respeito e na excelência profissional. O futuro está aí. Nossa tarefa é estar permanentemente preparados para as promessas e os desafios que ele nos coloca. Neste momento, gostaríamos de registrar o nosso mais profundo agradecimento aos nossos colaboradores que aqui estão presentes e há também aos que, por compromisso e responsabilidade profissional, não puderam participar deste momento. A essa gente valorosa, competente e comprometida, que nos acompanha há muito tempo e que representa nosso maior e melhor patrimônio. Muito obrigada por fazerem parte da família Alto Posto Compare. Obrigada. Obrigada.